Música Meu nome é Gabriela e eu sou estudante de cinema em São Paulo Quantos anos você tem? 19 Eu acho que os jovens hoje em dia tem um certo desânimo em relação à sociedade Não existe uma mobilização forte em termos políticos Ninguém se interessa Ninguém acha que tem um papel responsável na sociedade E eu acho que a Rio Mais 20 me trouxe muito isso Uma esperança, uma possibilidade de mudança De falar assim, a gente está aqui e a gente merece ser ouvido A gente pode construir um mundo melhor E vamos trazer propostas e soluções E assim, a minha grande expectativa Na Rio Mais 20 É que não seja só um processo de mobilização da sociedade civil E sim que Que traga novas propostas, novas soluções Eu sou Paulo Peramba, sou daqui do Rio Sou do Instituto Búzios Que é uma entidade que lida com o meio ambiente Feminismo e etnias Tá, eu acho que existe uma grande discussão hoje que está colocada Que é exatamente essa discussão que significa desenvolvimento Que apesar da ONU canalizar a discussão da Rio Mais 20 em torno de desenvolvimento sustentável Existe uma discussão que está intrinsecamente ligada Que é a discussão de que esse desenvolvimento Pelo menos o desenvolvimento que está colocado É que trouxe o planeta para as contradições que ele está vivendo hoje Então eu gostaria muito e espero Que a gente faça uma bela discussão sobre Para tentar entender que tipo de desenvolvimento é esse E qual é o tipo de desenvolvimento alternativo que a gente pode ter Para que diminuam as desigualdades Para que a gente tenha uma outra relação com o planeta E uma outra relação entre as pessoas Meu nome é Abdoulay Sani Aleixo Eu represento a Irmandade dos Criolos Africanos Muçulmanos Malês Estou agora no presente momento pela Agenda 21 Que acompanha o Rio Mais 20 Ao se passar 20 anos, né? Não se andou muito em cima disso A maior dificuldade que se tem hoje na Agenda 21 Que nós encontramos É a falta de apoio de interesse dos representantes do governo Tanto de município quanto estadual Na manutenção e no apoio a essas agendas Bom, eu sou Isis de Palma, de São Paulo Do Instituto Ágora em Defesa do Eleitor e da Democracia E faço parte da Rede Mundial de Ética e Responsabilidades Humanas Que vem da Carta das Responsabilidades Humanas Bom, a nossa expectativa é que a Rio Mais 20 Seja, de fato, um marco Uma mudança de patamar Uma mudança de melhoria De qualidade de vida Para todos Não apenas para os grupos que já estão envolvidos Que já estão nesse processo de mudança De transformação Mas que isso possa, de fato, chegar Nas casas das pessoas Possa chegar nos jovens, nas crianças Em junho de 2012 Espero que seja um processo Um ápice de um processo Mas que já está em andamento Já está em continuidade Muitos grupos no mundo Já têm feito a Assembleia Cidadãs E que todo esse caminho Desde a Rio 92 até agora E depois para a Rio Mais 20 E para frente, além da Rio Mais 20 Seja uma soma de forças Uma soma de todas essas ações Que já é de pessoas E grupos e ações Que estão em movimento Meu nome é Belo Yanis Monteiro Eu sou de São Paulo Estou representando aqui A Associação Brasileira de ONGs E a Fundação SOS Marca Atlântica Na área ambiental A gente teve um retrocesso muito grande Com a questão do Código Florestal Então acho que é uma oportunidade A gente mostrar para o mundo Que o governo brasileiro Está tendo um desmonte Que o Congresso votou Na primeira instância Então você acha que É uma oportunidade A gente gritar para o mundo Que o Brasil não está tão legal assim